Muito obrigado, vamos falar agora a respeito de um acidente na BR-135, que fica na região sul do estado, que já foi conhecida como Rodovia da Morte, passou por reformas, mas ainda registra algumas tragédias. Clebson Lustosa fala ao vivo pra nós, como foi essa situação. Clebson, boa tarde pra você. Boa tarde mais uma vez, Joelson, pra você e pra todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, dois acidentes graves em 10 horas. O primeiro foi registrado por volta de 5 horas da manhã, já o outro era pouco mais de 3 horas da tarde. Os dois acidentes, Joelson, como você mesmo falou, foram registrados na BR-135, que já foi conhecida e ainda recebe esse título de Rodovia da Morte. O primeiro acidente envolveu um homem de 40 anos, identificado como Rodrigo Nunes de Lima. Esse caso foi registrado na cidade de Santa Luz do Piauí, que fica a pouco mais de 600 quilômetros ao sul de Teresina. Esse homem conduziu uma motocicleta e acabou sendo atingido por uma carreta e morreu ainda no local. O segundo caso foi registrado na cidade de Jerumenha, a pouco mais de 300 quilômetros também ao sul de Teresina. Nesse caso, os envolvidos no acidente foram uma mulher que estava em uma bicicleta e um ônibus que trafegava na rodovia. Ela também acabou morrendo diante do acidente. Quem pode trazer mais informações para a gente sobre essas duas ocorrências é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Alexandro Lima. Alexandro, inspetor, em relação a esse primeiro caso, o caso de Santa Luz do Piauí, onde esse homem estaria trafegando em uma motocicleta, o que é que se tem de informação até agora? Boa tarde. Boa tarde. A princípio, de acordo com a declaração do próprio condutor da composição do veículo de carga, eles nos informaram, nos informou sobre um defeito mecânico naquela engate, naquele engate do semi-reboque com o cavalo-trator, que rompeu no momento dele fazer uma manobra para tentar desviar do motociclista. E essa composição, esse semi-reboque foi que atingiu o motociclista, vindo fatalmente a morrer no local. Com relação ao acidente de Geromênia, nós tivemos uma situação de uma colisão transversal entre um ônibus e também uma bicicleta, onde uma idosa fazia o seu deslocamento e tentou fazer uma conversão acessando a rodovia. E, a princípio, os policiais detectaram que ela fez isso de maneira despretensiosa, sem observar o trânsito ali no momento dessa conversão. O inspetor, o senhor nos falava que só agora, em 2020, a gente mal começou o fevereiro, mal se passou o mês desse ano, e a rodovia da morte já registrou quatro acidentes com vítimas fatais. Isso, infelizmente, todos esses acidentes, são quatro mortes, quatro óbitos, eles têm uma característica que é justamente a negligência em perícia ou a falta de atenção por parte de alguns envolvidos nos acidentes. Nesse caso da carreta, nós tivemos a questão do problema mecânico, mas, em outras situações, foi a falta de atenção e a desobediência às normas de trânsito, o que gera justamente esses acidentes, muitas vezes, com vítimas fatais. O Joelson colocava agora na nossa entrada que a rodovia da morte, infelizmente, por muito tempo, ela tinha como característica as péssimas condições da malha viária e, recentemente, uma obra de duplicação estava sendo feita na rodovia. Esses acidentes aconteceram em pontos onde ainda está em péssimas condições ou já são em pontos recuperados? Não, todos os acidentes, esses acidentes aconteceram nos trechos que já sofreram essas intervenções, que foram a parte alargada da BR-135, justamente ali, a partir de Jeromênia até Bom Jesus, onde há boas condições. Então, as causas desses acidentes, a princípio, são justamente por falha mecânica ou, então, pelos próprios condutores ou envolvidos nesses acidentes. O que chama a atenção, a PRF chama a atenção da sociedade para que realmente contribua com a redução desses índices, sempre tomando os cuidados devidos para evitar os acidentes, muitas vezes, com vítimas fatais. Ok, espetor, queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para o senhor. Tá aí, Joelson, informação triste, né? Esses dois acidentes, eles foram registrados agora no início da semana, ontem, segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Infelizmente, duas pessoas acabaram morrendo nesse acidente. Um homem de 40 anos na cidade de Santa Luz do Piauí, que trafegava em uma motocicleta, acabou sendo atingido por uma carreta. E essa mulher de 40 anos na cidade de Jeromênia, trafegava em uma bicicleta e acabou sendo atingida por um ônibus. Eu volto com você.